Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Gratidão a todo mundo que está chegando, se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário. Muito obrigada, gente! Sou muito grata a vocês. Pois é, gente! Eu postei o vídeo aí do Tonho, porque eu vou primeiro falar da dona Rúbia do canal Clarear. Quando eu postei esse vídeo hoje pela manhã, antes eu tinha postado um vídeo e tinha até meio que ironizado aí a dona Rúbia dizendo que o Tonho tinha ido passear, que ele tinha encontrado aí a dona fulana, a dona ciclana, e resolveu, né, dar aí um tempinho pra mente dele. Mas, depois, a dona Rúbia sumiu. Aí, eu fiquei pensando, pode ser que tenha acontecido algo mais sério. Aí, eu resolvi postar aquele vídeo, aquele videozinho que vocês viram aí, dele desaparecido, pra ver se a dona Rúbia postava em seguida que tava tudo bem. Então, o que que eu penso sobre isso? Hoje, aí, eu fui lá no canal dela, tem um vídeo lá sobre ela falando, já sei, a gente já sabe como o Tonho vai ganhar dinheiro. Então, o que que eu penso sobre isso? Uma falta de comprometimento, uma falta de... com os inscritos dela, uma falta de consideração, porque muita gente, sim, ficou querendo saber, porque ela encerrou o vídeo e ela falou, a hora que o Tonho... eu vou deixar a câmera ligada, a hora que o Tonho entrar, eu vou gravar pra vocês. Não vi isso. Se ela gravou, antes dela postar aquele vídeo que ela postou agora, falando de dinheiro, de ganhar dinheiro, ela deveria ter postado o vídeo que ela gravou, o Tonho chegando. Então, foi uma falta de respeito com os inscritos dela, sim. Eu não sou inscrita do canal dela, já fui, vi os vídeos dela, desde o primeiro vídeo, acompanhei a dona Rúbia, depois que ela mudou o personagem, eu fui deixando de lado, fui largando de mão. Então, é isso, gente. Caso encerrado, o Tonho tá lá, tá bem, tá tudo certo. Faltou com respeito? No meu entendimento, sim. Agora, vamos falar aí da Nanda Mel. Nanda Mel ficou brava, foi lá no Instagram, porque a turma tava falando que ela não poderia mais aparecer no vídeo, com o cabelo espetado. Primeiro que ninguém é chamar a pessoa, quase que chama a pessoa, de falar assim, Pô, mas você não tá vendo o óbvio? Gente, naquele vídeo do Juliano, fica claro, muito claro, que ela tava enrolando a língua. Porque eu coloquei legenda pra ver se a legenda tentava, tentava aí descobrir o que ela tava falando. Porque, ouvindo, você não sabe o que ela fala. Tanto que o Juliano falou, eu vou deixar isso, como diz assim, eu não vou cortar essa parte, que ela fala pra ele comer, pra ele ficar quieto lá e pra ele comer. Então, assim, também acho que a Nanda tá tomando um caminho aí, cada um segue a vida que quer, só que ela tem um canal de milhões de inscritos, as receitas dela são maravilhosas, só que ela tá tomando um outro rumo. Ela tá aparecendo muito aí na internet com cerveja, com bebida, com... E o Juliano, né, que é o filho dela também, ela tá indo pra balada. Acho que a Nanda não viveu a época que ela tinha pra viver tudo isso, né? A época de jovem e tal. Só que a maneira como ela tá conduzindo, aparecendo na internet publicamente, é o que faz aí dar a entender que sim, que o caminho que ela tá trilhando pra ela é um caminho perigoso, porque o álcool, gente, a gente sabe que a pessoa aí acaba se tornando uma hora dependente, químico, e a Nanda é o que ela tá postando quase que todo dia no Instagram lá. Ela posta ela chegando na balada, ou ela posta ela com garrafinha de cerveja na mão. Então, é assim, é só você não querer que o público não veja o que tá ali sendo mostrado no vídeo. Porque sim, a gente tem olhos, tem ouvidos, e tem ali o discernimento de enxergar o que tá sendo falado no vídeo e como ela se comporta de outra forma, completamente diferente. Ela tava enrolando a língua pra comer muito bom, ela tava falando que tava muito boa a comida, que ela tinha acabado de chegar da balada. Então, depois a pessoa reclama e não quer que ninguém fale nada. E não foi cabelo, ninguém tava falando de cabelo arrepiado. Tem comentários lá no vídeo dizendo que ela estava alcoolizada, sim. Tem comentários no próprio vídeo do Juliano. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.